Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal. Pessoal, quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, vocês já sabem, 2198-655-6776, é o único canal que responde você no mesmo dia de 9h às 17h, tá? De segunda a sexta, aos sábados até as 2h, ok? A resposta é por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? É um prazer que vocês estejam aqui. Coloque gratidão nos comentários, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com as suas amigas. Faça a sua parte para que o universo entregue para você tudo aquilo que é seu por direito, ok? Que todos nós temos surpresas do universo, temos bênçãos do universo para chegar na nossa vida. Basta a gente fazer a nossa parte e contribuir para que isso chegue com mais rapidez, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje, deixa eu pegar aqui também o recadinho do Tarô do Amor para vocês. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes de começar a gravação do vídeo, tá? Bom, o nosso tema de hoje é sua vida amorosa para os próximos 3 dias. Vou revelar para você hoje, agora, aqui, ó. Cigano Igor traz para você, nesse super vídeo, como vai ficar a sua vida amorosa para os próximos 3 dias, tá bom? Se concentra, alinhe a sua intuição com uma das duas cores e vamos dar início à nossa tiragem. Primeiro, eu vou ler para você que já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva dessa pessoa. Depois, eu vou ler para você que quer um novo amor, ok? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? Vamos dar início aqui. O cristal vermelho, para você que está longe dessa pessoa, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Depois, eu vou ler para quem quer um novo amor, fica no vídeo. Seis de ouros, para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Para os próximos 3 dias da sua vida amorosa, tá? Você vai ter grandes surpresas. O seis de ouros fala que você vai ter algum tipo de sinal, tá? Que essa pessoa que você gosta ou que você gostava, que você já teve um relacionamento, você vai ter algum tipo de sinal que essa pessoa não te esqueceu, tá? Você vai ter um sinal que essa pessoa ainda tem sentimentos por você, mesmo não demonstrando, entendeu? Esse sinal você vai ter. Porém, eu falo para você o seguinte. Na sua vida amorosa, você vai ter certeza, tá? Que essa pessoa que saiu da sua vida não está bem. Que essa pessoa não está feliz longe de você. Essa pessoa fez a escolha dele ou a escolha dela e não está feliz. Ou seja, saiu realmente bem negativo para essa pessoa ter se afastado de você. Por quê? Trouxe empecilhos para a vida dele ou para a vida dela, tá? E a sua vida amorosa vai caminhar sem essa pessoa. Eu vejo aqui que você é uma pessoa que está com o espírito bem, como eu posso te dizer, você está com o espírito de encontrar o seu amor ou vivenciar um amor. E essa energia que você está emanando hoje, traz para você uma oferta de estabilidade. Ou seja, o universo está trazendo para você uma estabilidade na sua vida amorosa porque você está mudando o foco dos seus pensamentos. Muitos de vocês que já tiveram um relacionamento com essa pessoa, parece que estão começando a se desligar da energia desse ser humano. Por mais que essa pessoa ainda tenha sentimento por você e você ainda tem um pouco de sentimento por ele ou por ela, parece que a ficha está caindo e você quer seguir a sua vida. E isso é muito bom porque a espiritualidade fala que por você estar com mais compreensão das coisas, agora o que você planeja para a sua vida amorosa vai começar a dar certo. E nesses três dias parece que você está tendo um despertar ou vai iniciar um despertar na sua vida amorosa aonde vai fazer com que você tenha mais compreensão e as coisas comecem a dar mais certo. Por quê? Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vêm planejando alguma coisa na sua área amorosa e aqui falam que esse planejamento, sim, vai dar certo. Por quê? Porque você agora está com a energia equilibrada, você agora não está mais emanando aquela energia de falta que você fazia, né? Parece que você emanava uma energia de falta e isso impedia que você conseguisse seus objetivos. Por quê? Tudo que a gente vibra acontece na nossa vida. Quando você vibra a falta, a tendência é que falte ainda mais, tá? Quando você vibra a prosperidade, você vibra a alegria, a felicidade, você atrai isso para a sua vida. Então, as energias estão bem melhores, você está com mais compreensão das coisas. E agora a espiritualidade fala para você que você está pronto ou pronta para viver um relacionamento, tá? Aqui, sinceramente, você hoje está com uma energia melhor e essa energia vai fazer com que você consiga atingir seus objetivos. E nesses próximos três dias da sua vida amorosa, você vai ter sinais que estão no caminho certo para você atingir seu objetivo. Você vai receber, sim, notícias de alguém do passado, porém, você vai descobrir que tem alguém que te deseja muito, tá? Ou você vai ter a certeza que essa pessoa te deseja muito, uma pessoa nova. E isso vai fazer com que você realmente consiga uma oportunidade nova na sua vida amorosa. Mas se você, meu amigo ou minha amiga, quer essa pessoa do passado, aqui fala que essa pessoa do passado vai equilibrar a situação, vai te pedir desculpa ou perdão, vai passar por cima do orgulho e vai te procurar com leveza e com verdade, tá? Se você quer essa reconciliação, você vai ter, tá? Aqui fala uma reconciliação, onde você vai ter essa pessoa e vocês vão iniciar aí um relacionamento de novo, tá? Mas com mais honestidade, tá? Com uma visão mais aberta, com uma... Vocês vão passar por cima dos obstáculos e vão realmente iniciar um relacionamento sem cobrança. E pra você, tá? Que mesmo gostando dessa pessoa, quer realmente seguir a sua vida adiante, eu vejo uma pessoa nova que você vai estar dando oportunidade pra entrar na sua vida amorosa e vai dar muito bom, tá? Vai ser uma situação que vai trazer uma renovação pra sua vida muito boa. Eu vejo você sentando e conversando com alguém e iniciando um relacionamento com uma pessoa nova, mesmo tendo essa pessoa antiga, do passado, querendo você de novo, tá? Agora eu vou ler pra você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Pode até ter saído com essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério. Como vai ser só os próximos três dias na sua vida amorosa. O Seio de Ouros fala que essa pessoa que você tem admiração, essa pessoa tem uma atração física por você muito forte, tá? Não demonstra tanto, porém, essa pessoa te acha sedutora ou sedutor, e essa pessoa acredita plenamente que você também possa ter algum tipo de atração física por ele ou por ela. Esse ser humano aqui é uma pessoa que quer seguir adiante com a vida dele ou com a vida dela. É uma pessoa que não está num momento tão positivo da vida, porém, essa pessoa realmente quer largar o passado pra trás e quer seguir adiante. E vê em você, tá? Uma oportunidade muito boa para ter um relacionamento. Essa pessoa aguarda apenas uma oportunidade pra poder dar início ao que ele ou ela deseja. Ou seja, essa pessoa espera algum tipo de sinal da sua parte pra poder investir em você. E essa pessoa já tem determinados planos pra isso, tá? Essa pessoa está com bastante certeza, está com bastante compreensão que quer tentar algum tipo de relacionamento com você. Por mais que não fale, essa pessoa vem planejando alguma coisa em relação a você. Se vocês forem amigos, eu vejo essa pessoa querendo algo mais do que amizade. Fato é que eu vejo essa pessoa querendo, sim, algo a mais com você, além de sexo. Por que além de sexo? Porque desejo sexual essa pessoa tem bastante. Mas essa pessoa te admira, essa pessoa entende que você é uma pessoa diferente das outras, tá? E esse ser humano está buscando informações de você. Eu vejo amigos em comum, tá? Conversando e colocando até uma certa pilha pra vocês darem início ao relacionamento ou pra vocês passarem para um outro nível, seja qual for. Mas aqui eu vejo pessoas ajudando vocês a terem envolvimento. E aí, muitos de vocês iniciando algum tipo de relacionamento. Esses três dias na sua vida amorosa vão ser três dias que você vai ver uma movimentação favorável de uma pessoa que você está afim ou de uma pessoa que está afim de você. Fato é que seus caminhos amorosos estão abertos pra você dar início a uma aliança, tá? Você vai ter oportunidade e vai ter a pessoa que você deseja ao seu lado. Eu vejo um equilíbrio muito forte e você despertando paixões ou despertando a sua paixão por alguém, tá? Pessoas que escolheram esse montinho que querem um novo amor ou você quer uma pessoa que você já está saindo, eu vejo essa pessoa possibilitando mais o entrosamento entre vocês. Eu vejo vocês se dando bem e iniciando o relacionamento. Eu vejo vocês sentando e conversando com essa pessoa e vocês percebendo que vocês combinam bastante como casais. Por quê? Porque vocês gostam das mesmas coisas, tá? Vocês são pessoas que... É como se vocês fossem almas afins, entendeu? Então eu vejo realmente vocês conseguindo algo a mais. Então, pessoal, esses próximos três dias vai mexer bastante com a sua energia amorosa a ponto de você ter essa alegria aí que vai realmente fazer total diferença na sua vida, tá? Lembrando, essa pessoa e você combinam, tá? Espiritualmente falando, vocês podem ter sim um relacionamento e isso pode se iniciar em três dias ou essa energia vai ficar mais forte em três dias. Forte, hein, pessoal? Se você aceita o que foi falado, coloque gratidão nos comentários, tá? Puxa essa energia do amor pra você. Vamos ver o que o tarô do amor fala sobre essas duas situações. Abra o seu coração que o resultado vai te surpreender. Como eu estou falando, a energia do amor pra você nos próximos três dias vai ser uma energia muito forte. Você vai notar isso, tá? Então não perca tempo. Aproveite essa energia fantástica que está chegando e que sua vida amorosa realmente te surpreenda. Eita, que recado forte, gente. Bom, eu sou o Cigano Igor. Quero lembrar vocês que todos os dias tem vídeo fresquinho no canal, tá? Você que escolheu o cristal amarelo, presta atenção. Segue... Vamos lá, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu esconder aqui uma mensagem aqui. O pessoal manda a mensagem na hora do vídeo. Você que escolheu o cristal amarelo, presta atenção. Eita, calma aí. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Você que escolheu o cristalzinho amarelo, coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do amor na sua vida, tá? Quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? Coloque a palavra gratidão nos comentários. Fala pra mim a sua cidade, seu estado. De onde você está vendo esse vídeo? Pessoal, primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? E depois eu vou ler pra você que quer um novo amor, ok? Então se concentra, preste bem atenção no que o universo te fala, tá? Pra você buscar entendimento das cartas aqui. Então se concentra aí, por favor. Depois eu vou ler pra você que quer um novo amor. Primeiro eu vou ler pra você que já se relacionou com essa pessoa. Vamos ver se vem alguma mensagem dessa pessoa pra você nos próximos três dias, tá? Ou se vem um novo amor pra você também. Começamos com o Rei de Copas. O que o Rei de Copas quer dizer aqui? Preste atenção. O Rei de Copas fala pra você que já teve relacionamento com essa pessoa que a sua energia hoje é uma energia que essa pessoa entende que tem que ser curada. essa pessoa acredita que você possa estar magoado ou magoada com ele ou com ela, tá? Então o seu passado com essa pessoa a espiritualidade fala o seguinte essa pessoa tem sim capacidade pra resolver o problema que levou vocês a se separarem. Porém, a espiritualidade fala pra você pra você ver se é isso que você quer se você vai curar o seu coração se você também vai querer resolver essa situação. Não adianta a pessoa voltar e você ficar remoendo o que já passou. Então, pergunte pra você mesmo se é isso que você quer. Nos próximos três dias você vai estar com essa visão, tá? Querendo saber realmente se você quer aquela pessoa ou se você quer esquecer essa pessoa. Dependendo do que você escolher você vai ter respostas, tá? Por que a espiritualidade está te falando isso? O Há de Ouro fala pra gente que você pode iniciar um novo amor ou reiniciar um amor antigo. Ou seja, você vai ter a oportunidade de escolher entre alguém do passado e alguém novo na sua vida. Dependendo do que você escolher nos próximos três dias a sua vida amorosa vai andar sim. Por que eu falo isso? Temos um valete de copas. O valete de copas fala de uma pessoa nova na sua vida, tá? Ou pode ser uma pessoa antiga mais nova que você adapta a sua situação. Fato é que essa pessoa vai se declarar pra você. Eu vejo algum tipo de notícias chegando pra você em até três dias que vai mexer com o seu psicológico. Pode ser de alguém do passado ou de alguém novo. Adapte a sua situação. Porém, a espiritualidade fala que é você que vai tomar uma decisão para poder realmente mudar a sua vida amorosa. E a espiritualidade pede pra você agir com honestidade com você. Pra você ser verdadeiro ou verdadeiro com você. Tem gente aqui que tá esperando uma pessoa voltar há anos, gente. Pelo amor de Deus. A vida passa muito rápido. Não vale a pena você ficar parada ou parada esperando alguém voltar e deixar de viver. Tem gente que não aceita que a pessoa foi embora que acabou, fica remoendo, remoendo. Olhe pra você vê se você merece isso. Será que não tá na hora de você seguir a sua vida? A oportunidade tá vindo aí de você viver um grande amor. É um amor verdadeiro. Uma pessoa que vai realmente te tratar bem. Entendeu? É uma amizade que pode virar relacionamento um casamento algo a mais. Só depende de você escolher. Agora, se é a reconciliação que você quer, tudo bem. Vai acontecer. Desde que você vá atrás do que você quer. Entendeu? A pessoa já entende que você é importante. Agora, se você não tiver a oportunidade de correr atrás dessa pessoa ou de ir atrás essa pessoa seguiu a vida, então deixa de ser bobo ou boba. Entendeu? A palavra é essa mesmo. Bobo ou boba. olha pra você. Você merece mais do que isso. Segue a sua vida. Esquece o passado. Aqui tá muito claro isso. Entendeu? O que adianta? A pessoa tá lá feliz, tá levando a vida dele ou a vida dela e você tá aqui sofrendo, remoendo, abre os olhos, vai viver. Entendeu? Primeiro se coloca em primeiro lugar. Viva a sua vida. O que for bom pra você vai vir atrás de você. Entendeu? Agora, se você quer o passado, vai atrás e resolve logo. Não fica parado ou parada. Quem fica parado não vem a vida passando. Entendeu? É o recado que tá aqui. Curto e grosso. A dama de paus fala que se você ouviu o que o cigano tá falando, você vai resolver a sua vida amorosa com bastante rapidez, tá? Haverá comunicação de alguém do passado ou de alguém novo. Fato é que você vai estar vivendo um relacionamento da forma que você quer. com bastante desejo, com bastante verdade. Entendeu? O três de paus fala. É hora de sentar e conversar. Ou com um amor novo ou com a pessoa antiga que você quer. O momento é de decisão. Por quê? Decisões. Passa rápido, pessoal. A vida voa. Então, a espiritualidade fala pra você. Chegou a hora de você botar um ponto final nas suas histórias mal resolvidas. ou você segue um caminho novo ou você volta pro caminho que você quer, senta a conversa e resolve logo. Não fica à espera. Quem espera muito não chega a lugar nenhum, tá? Ponto. Desculpa o cigano, mas eu tenho que falar, tá? Gente, eu falo, tá? Não é só ler nas cartas. Eu falo ouvindo as entidades, tá? Por isso que muitas vezes eu pauso porque eu preciso ouvir pra passar pra vocês. Eu garanto que vai se encaixar aí com alguém essa tiragem, tá? Como sempre se encaixa, ok? Se você gostou, coloque aí gratidão nos comentários e compartilhe esse vídeo, tá? Dê o seu like. Muita gente não faz isso. Pra você que quer um novo amor, já conhece essa pessoa ou está conhecendo. Próximos três dias na sua vida, coloque gratidão nos comentários da sua cidade. O Rei de Copas fala que você que está vendo esse vídeo quer um novo amor. Você tem um coração bom. Por ter um coração bom, você atrai as coisas boas. Você está entrando num período onde você tem que ouvir as suas intuições, tá? E você vai perceber quem tem interesse em você. Eu vejo você que está vendo esse vídeo. O Ais de Ouro fala que você está despertando realmente uma energia de relacionamento sério aí, tá? Tem uma pessoa que está gostando de você. Eu vejo você tendo uma nova oportunidade com uma pessoa ou uma nova oportunidade com uma pessoa que você já conhece, tá? Fato é que vem uma relação pra você bem, bem forte. Você está numa energia de manifestação, de relacionamento sério. O momento é muito positivo pra você conhecer pessoas, pra você ter possibilidade de algo novo na sua vida. Então, aproveita essa energia, vá à luta. Nos próximos três dias você vai estar radiante, tá? Você vai estar realmente atraindo muita energia na sua área amorosa. O Valete de Copas fala de um começo que você vai ter, pode ser uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento, tá? Uma pessoa alegre, uma pessoa boa, uma pessoa pra cima. Essa pessoa chega pra animar a sua vida, pra te dar realmente uma motivação extra, tá? O Dois de Copas fala que esse ser humano chega querendo um compromisso sério. Pra alguns, pra algumas pessoas, é uma amizade que vira relacionamento, mas o importante aqui é que vai ser um relacionamento que vai entrar numa harmonia bem forte. Parece que vocês se conhecem de outra vida, tá? E pra você que não vai ser um amigo ou uma amiga, vai ser uma pessoa que chega, que vai ser o seu amor amigo também, tá? Uma pessoa que chega para te ajudar em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que chega pra somar. Essa pessoa já sofreu bastante, agora essa pessoa chega querendo resoluções pra vida dele e pra vida dela. Essa pessoa vai agir com rapidez, vai se comunicar com você, vem convite pra vocês saírem, essa pessoa chega, gente, da forma que você vem sonhando. Sabe aquela pessoa, aquele relacionamento que você sonha? daquela pessoa que te completa por inteiro ou por inteira? Esse é o ser humano. E essa pessoa chega, mas chega com um jeitinho diferente e é uma pessoa que não vai medir esforço pra te agradar, pra te trazer felicidade. O Três de Paus fala que você vai ter muito, mas muito sucesso com essa pessoa. O amor vai florescer, você vai viver abundâncias amorosas. E fechando com o número três, que é o quê? O tema é Próximos Três Dias da Sua Vida Amorosa. Próximos Três Dias você realmente vai ter aí boas notícias, tá? A espiritualidade está trazendo na sua mão aquilo que você quer. Você vai ter esse sinal. Acordou? Olha pro céu e fala o seguinte. Universo, o que você tem pra mim hoje? Você vai ver uma resposta muito boa, tá? Nos próximos três dias, ok? Independente do dia que você ver esse vídeo, vale pra qualquer momento da sua vida. E eu só peço que você compartilhe e deixe o seu like e ative o sininho. Qual é a mensagem do Tarot do Amor sobre essa situação? Uma mente forte atrai o melhor pra você. Lembra o que eu te falei? Olha pro céu, conversa com o universo. Universo, o que você tem pra mim hoje? Você vai ver. Se sua vida não mudar, eu mudo de nome, gente. Eu sou o Cigano Igor. Vídeo no canal todos os dias. Compartilha, se inscreva e deixe o seu like. Um beijo no seu coração.